Existem mais de 500 espécies de tubarões, mas no imaginário popular há apenas uma, e talvez nenhum outro animal seja capaz de suscitar tanto pânico quanto ele. Isso pode ter alguma coisa a ver com o filme Tubarão de 1975, que aterrorizou as pessoas nas salas de cinema e se tornou um clássico. Ou talvez esse pânico tenha começado bem antes, mais precisamente durante o verão de 1916, onde um verdadeiro horror se instalou na costa de Nova Jersey. Várias pessoas foram atacadas e mortas em pontos diferentes da costa, e apenas uma delas conseguiu sobreviver. Nesse vídeo vamos explorar a história que inspirou o clássico do cinema e onde os medos e o fascínio por tubarões se originou. No sábado, dia 1º de julho de 1916, em Nova Jersey, Estados Unidos. Charles Eptin Van Sant, de 23 anos, estava de férias com sua família. Hospedados no Ingleside Hotel, em Beach Haven, uma comunidade em Long Beach Island, no sul de Nova Jersey, eles aproveitavam o verão. Por volta das 6 horas da tarde, Charles resolveu dar um mergulho na praia próxima. Ele também aproveitou e levou seu cachorro para brincar. Ao entrar na água, Van Sant nadou por mais ou menos 100 metros e se deu por satisfeito. Ele se virou e começou a nadar de volta para a praia. Entretanto, Van Sant, de repente, começou a gritar pedindo socorro. Naquele momento, ele estava a cerca de 15 metros da praia e os outros banhistas não conseguiam entender o que ele queria dizer. Enquanto um tubarão devorava suas pernas, as pessoas pensavam que ele estava apenas chamando seu cachorro. Assim que a água começou a ficar vermelha, Alexander Ott, salva-vidas e ex-integrante da equipe de natação americana, surgiu. Junto dele, Sheridan Taylor, uma testemunha, também apareceu para ajudar. Os dois retiraram o rapaz da água e o levaram de volta ao hotel. Sua coxa esquerda estava em frangalhos. Charles sangrou até a morte na mesa do gerente do hotel Ingleside. Contudo, esse ataque não gerou muita turbulência na mídia e as praias ao longo da costa de Jersey permaneceram abertas. As notícias do momento eram mais sobre a epidemia de poliomielite que estava dizimando Nova York. Jornais também não deram importância à tragédia. Naquela época, a maioria das pessoas não acreditava na possibilidade de um homem ser morto por um tubarão. Até mesmo cientistas não viram motivo para a alarde e declararam a morte como um acidente estranho e improvável de acontecer novamente. Em 6 de julho de 1916, em Spring Lake, a 72 quilômetros ao norte de Beach Haven, Charles Bruder, de 27 anos, aproveitava a tarde livre para dar um rápido mergulho. Tudo corria bem, mas quando ele estava a cerca de 120 metros da praia, acabou sendo atacado por um tubarão. Desesperado, começou a gritar e se debater na água. Essa que ficou tão marcada com seu sangue que uma mulher, ao passar e ver a cena, foi até um salva-vidas e disse que uma canoa vermelha virou e estava flutuando. Logo, os bombeiros Chris Anderson e George White se dirigiram a bordo de um barco em direção ao local. Apenas ao chegar, eles perceberam do que se tratava, um homem coberto de sangue. Ao puxar a vítima para o barco, Chris e George notam uma estranha leveza. Mas em seguida descobrem o motivo. Bruder estava sem as duas pernas. Uma versão do relato diz que assim que os salva-vidas olharam para os ferimentos de Bruder, concluíram que foi trabalho de um tubarão. Uma outra versão conta que o rapaz ainda estava vivo e retomou a consciência ao ser colocado no barco, provavelmente depois de uma ressuscitação cardiopulmonar. Ainda nessa versão, suas últimas palavras foram Um tubarão me mordeu, mordeu minhas pernas. Bruder perdeu muito sangue e morreu antes de chegar em terra firme. Na praia, a visão do corpo mutilado criou terror e fez com que algumas mulheres desmaiassem. Este segundo ataque recebeu mais cobertura da mídia e autoridades locais implementaram medidas de proteção, mas ninguém queria nadar. Esse ataque ocorreu apenas cinco dias após o primeiro. Nesse mesmo período de tempo, em Mata One, a 48 quilômetros ao norte de Spring Lake, ainda na costa de Nova Jersey. A notícia dos dois ataques de tubarão estava sendo assunto entre os moradores. Contudo, eles se sentiam tranquilizados pela distância que os separava desses locais. Fora a distância, a maioria deles preferia nadar em riachos, não em praias, o que os faziam se sentir ainda mais seguros. Embora os riachos tivessem uma conexão com o oceano, para eles era impossível um tubarão chegar ali. A ideia do animal naquela área era absurda demais para todos, incluindo para o pescador Thomas Cottrell. No entanto, em um determinado dia, ele mudou de ideia. Na manhã do dia 12 de julho, ao atravessar uma ponte sobre um riacho, Thomas Cottrell viu a silhueta de um enorme tubarão passando. Assustado, o homem notificou imediatamente a polícia, mas foi desacreditado. Aproximadamente às duas horas da tarde, naquele mesmo dia, Lester Stilwell, de 11 anos, mergulhou em um rio da cidade. Ele estava com seus amigos nadando perto da doca de Wyckoff. Um dos meninos havia trazido seu cachorro de estimação, que também estava nadando. Foi de repente quando algo puxou Lester para o fundo. Gritos ecoaram quando sua cabeça balançou para cima e para baixo na superfície. Para o horror de seus amigos, ele desapareceu em meio ao sangue. Os meninos correram apavorados para a cidade, onde pediram ajuda. Um grupo de pessoas se reuniu, indo para o riacho. No entanto, essas pessoas não acreditaram que ele havia sido atacado por um tubarão, pensaram que havia sido outra coisa. Watson Stanley Fisher, um empresário de 24 anos, estava com o grupo que foi ajudar. Ele mergulhou na água e procurou pelo garoto. Mas ao invés de encontrar o menino, se deparou com o tubarão. Ele teve sua perna direita mutilada, a fera a abocanhou e arrancou a metade dela até a coxa. Após ser resgatado, ele foi levado para Monmouth Memorial Hospital em Long Branch. Lá, ele teve uma hemorragia na mesa de operação e morreu à noite. Apenas no dia 14 de julho do mesmo ano, o corpo de Lester Stilwell seria encontrado. Mas o terror ainda não havia se encerrado. A menos de 1,6 quilômetros do ataque a Fisher e Stilwell, e a cerca de 30 minutos depois de Fisher ser levado para o hospital, aconteceu um novo ataque. O predador agarrou a perna de Joseph Dunn, de 14 anos. Ele e seu irmão Michael, e mais amigos estavam em um riacho próximo. Enquanto o animal puxava Joseph de um lado, Michael e Jacob Lefferts, um dos amigos, puxavam de outro. Felizmente, os meninos venceram. Embora os dentes da fera tenham cortado grande parte da perna, seus ossos e artérias principais permaneceram intactos. Após ser levado para um hospital em New Brunswick, ele precisou fazer a devida amputação da perna ferida. Mas fora isso, ficou bem. Ele se recuperou da mordida e foi liberado em 15 de setembro. Em um comunicado à imprensa, ele disse que chegou a sentir sua perna descendo pela garganta do animal. Quando a grande mídia divulgou em peso os acontecimentos de Beach Haven, Spring Lake e Matawan, todos ficaram assustados. Jornais americanos como o The Washington Post colocaram as histórias na primeira página, aumentando radicalmente o pânico. O medo era tanto que os resorts de Nova Jersey perderam vários clientes e, consequentemente, muito dinheiro. Assim, James Fairman Fielder, governador de Nova Jersey, viu uma solução ao oferecer recompensas a quem estivesse disposto a capturar as feras. Esse foi o início do que mais tarde seria chamado de a maior caça de animais em escala da história, onde centenas de tubarões foram mortos. Foi no dia 14 de julho de 1916 que Michael Schleiser conseguiu o impensável. Ele capturou a seis quilômetros de Raritan Bay um tubarão de 2,30 metros que identificou como uma fêmea de tubarão branco. John Treadwell Nichols e Robert Murphy, especialistas que examinaram seu corpo, encontraram seu estômago repleto de ossos e carne humana. Eles também a identificaram como um tubarão branco e a consideraram autora dos ataques. Porém, o que parecia ser um ponto final acabou gerando mais dúvidas nas pessoas. É importante ressaltar que, nessa época, o conhecimento sobre tubarões e seus comportamentos eram limitadíssimos. Por isso, muitos não acreditaram nas conclusões de Nichols e Murphy. Para a grande maioria, um tubarão não era capaz de matar um ser humano e várias teorias surgiram. Um homem chamado Barrow Smith enviou uma carta ao New York Times alegando que o agressor de Charles Bruder seria, na verdade, uma tartaruga marinha. Outra carta apresentava a hipótese de tubarões que se acostumaram à carne humana durante a Primeira Guerra Mundial, que isso explicaria sua ousadia e desejo. Contudo, as conclusões dos especialistas prevaleceram. Em 2002, a National Geographic Society questionou se o tubarão branco capturado por Michael Schleiser teria sido mesmo o autor das fatalidades. Os ataques realizados em um rio não podem realmente ser atribuídos a ele, afinal, o tubarão branco é incapaz de viver em água doce. Richard Ellis, em seu livro Book of Sharks, em 1976, falou sobre o assunto. De acordo com ele, a tese de que apenas um tubarão seja o causador é puro sensacionalismo. Ele aponta vários detalhes que sustentam a presença de mais espécies. Como a distância relativamente grande entre Beach Haven e Matawan, o fato dos dois primeiros ataques terem sido realizados no oceano e os outros três em um rio, as marcas de mordidas infligidas em três das vítimas terem tamanhos diferentes. Ellis ainda diz que três tipos podem estar envolvidos. O tubarão tigre, o tubarão touro e o tubarão branco. Mas talvez o que se encaixa melhor seja o touro, já que tem a capacidade de viver em qualquer água. Além disso, ele está frequentemente envolvido em ataques a humanos. Como se isso não fosse o bastante, ele também habita ao longo da costa de New Jersey. No entanto, o que levou o comportamento dos ataques ainda permanece um mistério. Após os ataques de Nova Jersey, o pêndulo da opinião pública oscilou para o outro extremo. Os tubarões rapidamente passaram a serem vistos não apenas como máquinas de comer, mas também como assassinos destemidos e implacáveis. Mas, sobretudo, é no livro Jaws que podemos sentir o impacto cultural. Em 1974, o escritor Peter Banchley publicou o romance sobre um grande tubarão branco que aterroriza a fictícia comunidade costeira de Long Island, em Amity. O chefe de polícia, Martin Brody, o biólogo Matt Hooper e o pescador Quint caçam o tubarão depois que ele mata quatro pessoas. O romance foi adaptado como o filme Tubarão, de Steven Spielberg, em 1975. Tanto o livro quanto o filme extraíram muito dos ataques de 1916, que também foram objeto de vários outros livros e estudos. Os ataques ao longo da costa de Nova Jersey, em 1916, foram eventos marcantes que provocaram um impacto significativo na sociedade. Levaram a uma mudança na percepção das praias como ambientes seguros e geraram uma série de medidas de segurança. A popularidade tanto do livro quanto do filme estabeleceu uma forte conexão entre os tubarões e o medo. E mesmo depois de décadas, a fascinação e o receio em relação a esses animais permanece. Se chegou até aqui, muito obrigado! Cada visualização completa também contribui muito para o bom desempenho do canal. Se gostou da forma como essa informação foi passada, considere deixar um like e se inscrever no canal. Cada like e inscrição significa muito para mim. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. Agradeço a todos os que já são inscritos pelo suporte contínuo. Até a próxima!